Hoje a Polícia Civil de Pirapózinho fez uma operação de combate ao tráfico de drogas. Nove pessoas foram presas e um adolescente de 16 anos foi apreendido. Olha, desde as primeiras horas da manhã, os policiais cumpriram cinco mandados de prisão temporária e mais quatro homens foram presos em flagrante. A gente está observando aí as viaturas em ação, indo para o cumprimento desses mandados. Segundo o delegado Rafael Galvão, as investigações da Operação Circulum começaram há dois meses e apontaram que uma associação criminosa ligada ao tráfico de drogas agia em vários bairros da cidade. Foram apreendidos também celulares, dinheiro, drogas e também um pé de maconha. O peso e os valores ainda, o peso da droga e os valores apreendidos ainda não foram divulgados. Por quê, gente? Porque a ocorrência ainda está em andamento. Então eles estão levando para a delegacia e depois eles trazem o balanço atualizado.